Alô pessoal, marcando presença na rádio 100% Jogos de Sinuca, historadaça em todo o Brasil. Estamos aqui em Uruaçu, Goiás, julho de 2017. Acompanhando esse super clássico na Sinuquinha Ariel de Brasília versus Furacão Katrina. Jogo de bolinhos, 100 reais por lapada. Aquele que do mil milésimo de segundo fica sem o dinheiro. O primeiro entrou também, o Wilson Pastor na mesa. Não sei se ele vai jogar, vai jogar. Beleza. Na mesa agora, Ariel de Brasília versus Wilson Pastor. Estamos aqui no sábado 57, o Mega Evento Sinuquinha. Beleza, em Uruaçu. Ou seja, dia 15 de julho de 2017. Na mesa, na mesa estão Ariel de Brasília versus Wilson Pastor. Um abraço especial para toda a galera de Uruaçu, Goiás. Que está aqui marcando presença em piso no Mega Evento. Abração, nosso amigo Marcos de Uruaçu. Está aqui comigo, do meu lado aqui. Marcando presença aí. Nesse grandioso evento. Está top da show, né, Marcos? É, estamos juntos. Juntos misturados. Claro. Que grande defesa de Uruaçu, pastor. Leozão de Goiânia. Sim, Leozão. Passou a bola o Wilson Pastor. Também passou a bola Ariel e todo mundo erra, viu, pessoal? Tchau. Tchau. Mata a pedra, mata a pedra. Mata a pedra. Que sorte que deu o Ariel. Venceu o Ariel de Brasília. Furacão Catrina começou jogando ali. Jogou uma partida só e foi disputar o torneio de bolinho. Está ocorrendo aqui. Do outro lado da mesa sentou a cobra d'água, a cobrinha da sinuca. Presença marcante aqui em Uruaçu de muitas grandes potências da sinuca em brasileira. Vamos lá. Vamos lá. Mata a pedra, mata a pedra. Vamos lá. Venceu o chocolate. Tam é o estou aqui em barulho. Vamos lá. Vamos lá. Mor mesmo. Come terre. Vamos lá. Venceu com classe Wilson Pastor Para cima do Ariel Grande evento de Sinuquinha de Uruaçu, Goiás Primeiro mega evento Está top, está show Está todo mundo se juntando E se misturando por aqui nesse grande evento Na mesa Wilson Pastor Versus Ariel de Brasília Jogo de bolinhos, 100 reais Por lapada Abração para os meus amigos Newton de Uruaçu e João Dubá De Uruaçu Estão aí na realização Desse grandioso evento Vai vencer Vai vencer mais uma Wilson Pastor Wilson Pastor 61 anos de idade Campeão brasileiro e sul-americano de Sinuca Aqui em Uruaçu Enfrentando o Ariel de Brasília No jogo de bolinhos, 100 reais por lapada Ginásio lotadasso aqui, viu galera Ginásio Tancredo Neves de Uruaçu Lotadasso aqui Mega evento sinuquinha pessoal Vem, vem, vem Brasília né Anete Anna והu Ele não tem a lote de manhã, ele está falando. Grande aparição aí de Wilson Pastor nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Que descolada do Ariel, que descolada de Ariel de Brasília, Wilson Pastor considerou e chega a bater palmas, meu Deus. Não, Ariel! Não é assim, cara! Ariel bateu a bola. A bola rodou e ficou na boca e vem pra mesa Neguinho Tripoli. Lá vem Neguinho Tripoli versus Wilson Pastor. Deu uma descolada ali muito. Top das Galáxias. O Ariel de Brasília e não conseguiu finalizar a partida. Não deu certo. Ali o chamado telefone de Wilson Pastor. Pracinho do Neguinho Tripoli. Na mesa Neguinho Tripoli versus Wilson Pastor. Venceu Wilson Pastor. Campeão Brasileiro e Sul-Americano de Sinucas. 61 anos de idade. Mas ainda dá um trabalhão danado. Joga super bem. Wilson Pastor. Vem pra mesa. Ariel de Brasília. droppedi a bola com o Largo ganzes. Olha... ficou bíblio... olha... 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 Ótima defesa de Ariel de Brasília Pra cima de Wilson Pastor Que tacada que deu Wilson Pastor Venceu Ariel de Brasília Vem pra mesa mais uma vez Neguinho Tripoli Superpotência Da Senuquinha Brasileira Neguinho Tripoli na mesa Versus Ariel de Brasília Carteira disso Estamos finalizando o primeiro vídeo aqui Desse mega confronto Vai Ariel pra batida E venceu Neguinho Tripoli Venceu Ariel Segundo vídeo finalizado Voltamos a qualquer momento E tamo juntos aí pessoal